Ai, sempre a mesma dúvida. Você sabe o que é isso aqui? Irineu, você não sabe nem eu. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que é EV, EV e Nature. Bem, primeiro vamos começar com os EVs. Deixa eu ver, como é que eu vou explicar isso aqui? Já sei. Vou pegar esse Garchomp aqui. É claro. Vemos que você pegou um Gable, evoluiu ele pra Garbite, depois evoluiu ele pra Garchomp. Se for voltar no competitivo, você viu que seu Garchomp não é nada perto dos outros Garchomp. Os outros Garchomp é mais rápido, é mais forte, causa mais dano, tem golpes melhores e... Tudo isso tem uma explicação. É a verdade. Os EVs são como os genes dos pokémons. E é ele que faz um pokémon da mesma espécie ser mais forte que outro. Os EVs são gerados quando o pokémon nasce ou aparece selvagem. Portanto, cada pokémon possui valores de EV únicos. Cada stat do seu pokémon terá um valor bônus de 0 a 31 pontos de EV no nível máximo, incluindo HP. Os pontos dos EVs são distribuídos ao longo do crescimento de um pokémon. Vou dar um exemplo usando o Minha Garchomp. Perceba que ela possui 31 pontos de EVs em Speed. Ela possui 191 pontos de Speed no nível 57. O valor base é 121. Porém, os EVs dão um bônus de 17 pontos. Ela também recebe pontos de EVs em Nature, mas a gente vai falar deles mais tarde. Agora, perceba que no nível 100, ela possui 333 pontos de Speed. E 31 desses pontos são dos EVs. Os EVs, como mencionei anteriormente, são como os genes dos pokémons. Então, eles não podem ser modificados em hipótese alguma. Somente quando você vai bredar um pokémon. Aí sim, você pode editar seus EVs à vontade. Em relação aos itens que mudam os EVs durante o Breed, isso é papo para outro vídeo. Ou seja, se o pokémon tiver 31 pontos de EVs em ataque no nível 100, ele vai ter um valor bônus de 31 pontos de EVs em ataque. Porém, se o pokémon tiver só 15, então vai ser só 15. Agora que você já entendeu o que são EVs, agora a gente vai falar dos EVs. Por favor, não confundir os dois. Eles são coisas totalmente diferentes, mas têm algumas semelhanças. Os EVs são nada mais e nada menos do que pontos de treinamento que são acumulados. Como vocês podem observar, o valor total que você pode conseguir de EVs é de 510. E o valor máximo que você pode conseguir de EV em stat é de 252. E a cada 4 pontos de EVs em uma estatística, você ganha 1 ponto a mais na estatística respectiva. Tá, mas você me pergunta, como é que eu consigo EVs? O jeito de conseguir EVs é derrotando pokémons. Sim, é só isso que você precisa fazer. Quando um pokémon é derrotado, ele dá EVs. Quando o Pidiot é derrotado, ele dá 2 EVs de velocidade. O Pidiot, quando é derrotado, dá 3 EVs de velocidade. O Feraligator, quando é derrotado, dá 2 EVs de ataque e 1 de defesa. E o Cadabra, quando é derrotado, dá 2 EVs de special attack. Ou seja, se eu quero um bom Garchomp, eu vou colocar 252 de EVs em ataque e 252 de EVs em speed. E o resto eu coloco em uma estatística secundária, tipo HP. Aí sim o Garchomp vai ficar muito forte. Ou seja, se você colocar 252 EVs em ataque, no nível máximo ele vai ter um valor bônus de 63 pontos em ataque. Por que a cada 4 pontos de EVs que você consegue, 1 ponto bônus é adicionado a estatística respectiva. Eu acho que depois de toda essa explicação, você já deve ter entendido o que são EVs. Agora nós vamos falar das naturezas de um pokémon. As naturezas são uma coisa bem simples. Não tem muito segredo para que serve nature. Por exemplo, você vai lá no sumário do seu pokémon. Lá aparece a natureza dele. Aparece que ele pode ser Hardy, que ele pode ser Sassy, que ele pode ser Jolie, Adamant, Modest. Tem várias naturezas. Tem Brave, tem um monte de natureza. Eu sei o nome de várias porque... Só que as principais são Adamant, Timid, Modest e Jolie. Essas são as que o pessoal mais usa. Essa daí é a tabela das Natures. Como você pode ver, as Natures, ela aumenta uma coisa e diminui outra. Mas tem Natures que são neutras. Por exemplo, a Nature Dulcely, Serials, Bashful e Quirk. E também a Hardy. Isso significa que elas não aumentam nada e não diminuem nada. Mas é necessário decorar todas as naturezas que tem nessa tabela? Claro que não. As principais Natures que você tem que saber é Jolie, Modest, Adamant e Timid. Essas naturezas são as melhores. Simples. O Adamant aumenta o ataque físico e diminui o ataque especial. O Jolie aumenta a velocidade e diminui o ataque especial. O Timid aumenta a velocidade e diminui o ataque físico. E o Modest aumenta o ataque special e diminui o ataque físico. Normalmente, um Pokémon Special tem a natureza Modest ou a natureza Timid. E um Pokémon físico, normalmente tem a natureza Adamant ou Jolie. Tem um item chamado Everstone. Esse item, quando você abre um Pokémon com esse item, o filhote vem com a mesma nature do Pokémon que está segurando. Por exemplo, eu tenho dois Tiranitais. Um é fêmea, o outro é macho. A fêmea tem a natureza Adamant. O macho tem a natureza Modest. Se eu pegar o Will e a Everstone e colocar na fêmea que tem a natureza Adamant, o filhote obrigatoriamente será Adamant. Agora, se eu colocar a Everstone no Pyke, que tem a natureza Modest, o filhote obrigatoriamente vai ter a natureza Modest. Se eu não colocar a Everstone em nenhum dos dois, o filhote vai ter uma natureza aleatória. Lembrando também que as naturezas não são usadas só para competitivo, só para aumentar ataque, aumentar defesa, aumentar esse tipo de coisa. As naturezas também representam as personalidades do Pokémon. Isso também afeta o gosto que os Pokémons têm. Por exemplo, vocês preferem seco, preferem doce, azedo, amargo. Mas isso daí é outra coisa. Isso daí é mais para frente. Eu vou explicar isso daí mais detalhadamente. Mas por enquanto é só isso que você tem que saber sobre Nature. Para demonstrar a diferença de dois Pokémons com os EVs certos, os EVs certos e a natureza certa, eu vou pegar dois Pikachus. O primeiro eu vou chamar de Pikachu 1, o segundo eu vou chamar de Pikachu 2. O Pikachu 1 tem 31 pontos de EVs em Special Attack. 252 pontos de EVs em Special Attack, a natureza Modest e está no nível 100. Enquanto que o Pikachu 2 tem 0 EVs em Special Attack, 0 EVs em Special Attack, a natureza Dolceley e está no nível 100. Fazendo os cálculos, a gente descobre que o primeiro Pikachu tem 218 de Special Attack e o segundo Pikachu tem só 105 de Special Attack. E isso prova que um bom Pokémon é muito mais forte do que um Pokémon comum. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido toda a explicação. Se você não entendeu alguma coisa, é só deixar nos comentários ou você volta um pouco o vídeo e presta um pouco mais de atenção. Mas por enquanto é só isso. Puxa o like, me ajuda, se inscreve no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E é isso aí.